Festa Julina chegando e o que a gente lembra? Caldo de feijão, quentão, pipoca e a famosa canjica. E hoje nós vamos ensinar como fazer uma deliciosa canjica com leite condensado. Vamos precisar de meio quilo de milho para canjica, um litro de leite, uma lata de leite condensado, amendoim torrado e moído, raspas de laranja, canela e cravo da Índia e açúcar a gosto. Ingredientes separados, nós vamos cozinhar a canjica com o cravo e a canela por uma hora na panela de pressão. Depois de cozida, nós vamos tirar a água, agora a gente vai misturar os ingredientes, coloque a canjica em uma panela grande, ferva um litro de leite e despeje a canjica. Fogo alto, hora de colocar os próximos ingredientes. Agora é hora de misturar bem para engrossar a canjica. Importante é misturar sempre para não agarrar no fundo. Como a gente colocou o açúcar como um dos ingredientes, é bom a gente provar o doce da canjica, para ver se precisa colocá-lo realmente. Se quiser colocar uma música enquanto você mexe, porque o braço pode doer e não pode parar de mexer. Close na consistência da canjica, que é hora de colocar o amendoim torrado e moído. Quando a canjica ficar consistente, é hora de desligar o fogo e servir. Você pode decorar com os cravinhos da índia. A receita rende 10 porções generosas e você pode servir quente ou gelada. E agora, a melhor parte. Servidos? Sim, estamos servidos e com água na boca, né gente? O Caleidoscópio está no ar aqui hoje com o tema Festa Junina. Mas antes de retomar o bate-papo, eu queria dar um recado para você. É sobre a campanha Faço Parte, que está empenhada na revitalização do santuário da Padroeira de Minas, em Caeté, no alto da Serra da Piedade. A campanha conta então com a sua colaboração para as melhorias deste lugar tão especial. Faça adesão da campanha pelo telefone 3319-611. Vamos então seguindo aqui com o nosso Arraiá, com a nossa Festa Junina. Onassi, nós vimos aí uma receitinha que deixou todo mundo aqui com água na boca, olhos brilhando. É fácil de fazer, assim, essas guloseimas deliciosas da Festa Junina? Não é difícil não, viu? É trabalhoso. É trabalhoso. Mas a canjica, né, vocês viram ali, não é tão difícil fazer. Qualquer pessoa pode fazer, né? O milho pode cozinhar bem, a pipoca pode estar ali. São fáceis. Os caldos, realmente, requerem um pouco mais de atenção e de trabalho. O Lucas estava ali, ó, com desejos, já sonhando com o momento de chegar em casa para fazer um caldo, alguma coisa, né, Lucas? Não, eu não sei fazer, né? Eu nem sabia fazer, mas... Cala aí das copas, deixando todo mundo hoje com vontade. Muito. Tá certo. Ô, Larissa, na formação dos pares, né, a gente ficou de falar um pouquinho sobre isso no bloco anterior. Como é que isso acontece aí no dia a dia de vocês, assim? Falta homem, sobra homem, tem casal demais rodando. Como é que é isso? Então, há todo um processo de formação que o lindo do Rafael Eduardo fala. É por isso que ele já está rindo ali, né? Exatamente. Isso é com ele. Vamos dedurar, então. Exatamente. Na verdade, a gente olha todo um processo de dedicação, porque é um trabalho bem legal. E aí, de dedicação, de desempenho dos dançarinos em si, claro que a gente acredita, a gente fala muito que a quadrilha hoje, ela é um meio social que movimenta muito mais do que uma outra atividade, porque no nosso grupo, por exemplo, a gente, no dia a dia, no cotidiano de apresentação, são 60 pessoas envolvidas dançando. 20 pares, mas alguns soltos, assim, que não participam da coreografia, mas tem mais a equipe de apoio. E tem mais algumas outras pessoas envolvidas também que, por vezes, não dá. Então, mais ou menos, nós estamos com 70, 80 pessoas que dançam. Sim. E aí, a gente faz todo um processo, porque eu também não consigo levar os 80 para dançar. Aí vai da dedicação de cada um e o melhor desempenho. E aí, um pouco dessa dinâmica, fica um pouco assim, ah, isso é com ele. É com ele. Bom, ele já fez a defesa, né? Agora, vamos falar aí do tempo, né? Dessa coreografia de ensaio. Quanto tempo, assim, por semana, mais ou menos, vocês ensaiam para que o negócio fique bem afinado? Então, de segunda a sexta, a gente tem duas horas de ensaio, sendo que as pessoas que estudam não vão e, no final de semana, é a tarde inteira. Começa das duas horas e vai até a noite, vai até as dez horas da noite. Aí, todo mundo tem que estar presente. Ou seja, é um trabalho pesado. É pesado. Para ficar perfeito, né, gente? Bastante dedicação. Caramba, que legal. Ô, Jadson, e para se assistir, assim, para curtir uma boa festa junina, aqui em Belo Horizonte, onde e quando? Olha, os principais eventos abertos, né, vão acontecer no início de julho, que é o Arraio de Belô. Então, o grupo de acesso acontece na primeira semana de julho, na Via 240, ali no Arão Reis, no bairro Arão Reis. E o grupo especial acontece na Praça da Estação, nos dias 10, 11 e 12 de julho. São as principais, assim, festas abertas, públicas da cidade, que vão acontecer no início de julho. É interessante porque o contexto da festa junina, com a exceção da quadrilha, ele tem um período de junho e julho. A dança da quadrilha, não. Ela pode acontecer em qualquer época do ano. É muito comum você ver, em encontros de cultura, quadrilha dançando em novembro, em dezembro, porque é uma expressão cultural que ela independe daquele momento. Ela tem um casamento com a festa junina, mas a quadrilha em si, ela é independente. Ela pode dançar em qualquer época do ano. Ô Carlos, e isso, assim, essa marca forte, né, pensar em trazer essa quadrilha o ano inteiro, seria interessante também para a nossa cultura pensar nesse aspecto, não só valorizar o carnaval, mas sim a quadrilha? Seria, inclusive, voltar às origens, porque a quadrilha não nasceu na festa junina, ela nasceu sozinha. Ela nasceu na Grã-Bretanha com a música, com a dança caipira, passou para a França, virou chique, né, e através da França se espalhou pela Europa, da Europa chegou ao Brasil via Portugal. E, inclusive, eu sei que não era com festa junina, era uma dança de salão, uma dança de salão chique, né, e o povo começou a ver aquele povo chique dançando, né, e falou, ah, vamos fazer igual. E é onde começou o abrasileiramento da festa, da quadrilha, né, e, de repente, ela se incorporou muito bem à festa junina, mas ela existe sozinha, ela pode existir sozinha, ela é uma dança de salão, hoje, num palco grande, mas, na verdade, ela é uma dança de salão, ela é chique. Poxa, muito legal. Bom, e o Rafael, a Feijão, né, Feijão Queimado, está completando 35 anos, né? É, esse ano está completando 35 anos, surgiu em 1980 e... É super premiada, né, uma das mais premiadas aqui que a gente tem. Nós somos o Nodek, campeão do Arraial de Belô, contemos 11 títulos, o ano passado nós conseguimos o 11º título, estamos indo para o Nacional, aí, apoio da União Junina, que vai ser no... Piauí? Piauí, na cidade de Panaíba. Isso, representar o Estado, mais uma vez, nós já fomos para Tocantins, o que eles estão falando, procede muito, que o Feijão Queimado já rodou aí, Minas, Brasil, afora. Bom, deixa eu dar um abraço, então, parabéns para Feijão Queimado. Gente, muito obrigada, viu, por essa festança e essa prosa boa aqui hoje, obrigada, vida longa para o Feijão Queimado, brigadão. Meninos, muitíssimo obrigada pela presença aqui hoje, viu? Baião Caçula hoje, trazendo um som super legal, você é convidado de um evento que eles vão participar, o Arraial AABB, que vai acontecer no dia 4 de julho, em Belo Horizonte, e aí você está convidado a partir das 6 da tarde, não é isso mesmo? Isso. Todo mundo convidado. Temos outros, vários em junho, só que não são em Belo Horizonte, ou são festas particulares que não são abertas ao público. Legal. E o contato deles está aí para você na tela, então, para você conferir. Eu te espero, então, no próximo programa e vamos fechar com música, galera. Para lá, obrigada. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas...